Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como desinstalar um programa. Na central de programas Ubuntu, que eu já ensinei como instalar, vamos aprender como desinstalar somente para esta aula. É bem fácil e bem simples. Você aperta iniciar e abre a sua central de programas Ubuntu. Você escreve central e já aparece aqui. Na central de programas Ubuntu, ela tem diversos programas que o Ubuntu organiza, diversos programas, testa ele. São programas todos seguros que você pode instalar no seu computador dentro de todas essas categorias aqui do lado. A primeira forma é a mais simples. Aqui, nesse menu horizontal, podemos buscar todos os aplicativos e ver os aplicativos, os programas instalados. Aqui, quando você clica em instalados, é exclusivamente os programas instalados. Se você clicar, por exemplo, acessórios, ele organiza para você automaticamente cada programa em uma categoria. Então, se você clicar aqui na setinha, acessórios, ele vai mostrar os programas da categoria acessórios instalados. Olha que legal. Ah, acesso universal. Está vendo? Ciência e engenharia. Temos dois programas. Educativo. Tem um escritório. Então, quando você expande, você vê todos os programas instalados por categoria. Olha que legal. E se você quiser confiar e ir buscando manualmente se tem um programa instalado, por exemplo, ah, eu instalei o Gimp. Aqui à direita, você escreve Gimp e aperta Enter. Ele mostra para mim, na caixa de busca que eu fiz, o resultado que o Gimp, através desse símbolo aqui verde, quer dizer que ele está instalado. Se eu clicar nele, eu clico aqui à direita, remover. Toda vez que você for remover um programa e instalar, ele pede a autenticação, que é a senha do seu usuário. Então, simples. Ah, clicou aqui no x, você pode cancelar a sua busca. Aí, você retorna ao resultado de todos os programas instalados. É bem facinho de utilizar ele. Está vendo? Todos que estão com verde são todos os programas instalados. A partir do momento que você clicou aqui, você só vai ver o resultado de instalados. Quando você clicar em todos os aplicativos, você vai procurar os aplicativos instalados e não instalados. Então, você pode encontrar diversos programas. Se eu escrever Gimp, vamos ver aqui, ele aparece o Gimp, aparecem outras opções aqui e mostra que o Gimp está instalado. Então, para desinstalar um programa, você clica aqui, instalados, pronto. Você vê todos os programas do seu computador que está instalado e remove eles um por um. E se quiser reinstalar, também é bem fácil. E se quiser reinstalar, também é bom. Obrigado.